Estava eu dormindo tranquilamente quando de repente o despertador toca. Eu acordei com muita alegria e muita animação. Estava super animado para começar mais um dia. Fui logo para o banheiro jogar uma água na cara, porque eu não queria perder o dia incrível que estava fazendo lá fora. Saí na varanda e me deparei com um dia magnífico, um dos dias mais lindos que eu já vi na vida. Depois, fui até a cozinha preparar o meu café da manhã balanceado, com legumes, ovos e iogurte com granola, uma tapioca com peito de peru e também um chá detox. Entrei no elevador e logo fui fazer meus stories, quando de repente recebi uma ligação. Alô? Fala, Rafael. Beleza? Vamos andar de kart hoje? Eu tenho um kart com motor de RD-135. Você está preparado para isso? Fala, galera, mano. Tamo aqui agora. Que hora que é? Meia-noite já? Meia-noite, mano. Depois de quatro horas. Quatro horas. Olha o que a gente conseguiu fazer pegar, mano. Conseguimos, véi. Dois tempos, motor de RD-135 com pistão de DT-200, mano. O bichinho está andando, fio. Da hora, da hora, véi. Isso, isso. Mano, desmontamos o carburador dele inteiro, véi. Dupla carburação ainda, mano. Que trampo que deu, véi. Mas deu certo? Deu. Agora deu. Agora, olha lá, fio. Nossa, que louco, mano. Oi, é. Que da hora, véi. Pit stop. Pit stop. Ele está puxando o óleo. Puta que pariu. Ele está falhando, fio. Não está saindo fumaça. Vem. Olha, está tremendo. E quando é mais louco? Nem andou, fio. Vem, limpeta, mano. Vamos desentortar a mangueira para puxar o óleo. Caramba, véi. Segura aqui. Desentortar a mangueira para puxar o óleo. Porque não está puxando. Você viu que não está saindo fumaça branca. Não está? Não. Pelo menos ele limpou, véi. Limpou, agora limpou. O motorzinho está esquentando. Vem, muito louco, mano. Calma, fio. Calma. Olha que é feio. Galera, não vamos mandar. Já já vamos ver, fazer vídeo on board. Mas olha que da hora, véi. O motorzinho. Mano, fala aí, Paulinho. Deu um trampo, hein, véi. Para abrir esse quebrador aqui, mano. Puta manutenção. Mas deu certo, véi. Deu certo. Mano, que da hora, véi. Ainda está faltando. Precisando de uns ajustes aqui. Mas vamos dar uma voltinha para testar. Vai, Paulinho. Faz a zona. Empurra, Paulinho. Isso, porra. Igual eu fiz comigo. Vai. O povo no carro lá não deve estar entendendo nada. É meia noite, um kart passando do lado. É meia noite. É meia noite. É meia noite. Ai... . . . . . . . . . Nossa, mano, faz de novo, caralho, não, faz de novo, velho. Puta que pariu, mano. Caralho, velho, nossa, mano, oi, o Bob tá vermelho, dá tontura só pra isso, velho. Olha, nós estamos soprando aqui pra jogar um pouquinho mais de óleo pras mangueirinhas de combustível aqui, ó, mas acho que vai dar certo, mano. Nossa, melhorou por bosta. Melhorou? Ó, tá pegando? Vamos dar uma voltinha. Ó, ó. Ah, agora, agora, tá, tá mais escuro. Chega, eu soparé, então eu vou ter infarto aqui. Pô, e as trocas de marcha, que belezinha, velho. Puxa uma vez. Não, 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 já ganhou a troca. Bora. 3, 2, 1. O pior é a galera do carro, não entendendo nada, né? Olha, eu tenho que ir embora, não, 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 não. O que é senhor? Não, você não consegue mudar aquele parado, tem que movimentar um pouco É, tem que mexer o... Espera aí, deixa eu mudar, espera aí Acho que o bar pulou dentro Espera aí Não, mais com a frente, ele está em alta, espera aí Ai 3, 2, 1 É, gente, ainda está precisando de alguma coisinha Porque, mano, a gente acha que o óleo está ruim, mano Porque a gente pôs os óleos e o óleo está ruim, mano Ele limpou o carburador Ele está andando, está saindo óleo na viscosidade, né? Sim, mas não está queimando ainda com a... É, mesmo assim ainda está... Não está saindo fumaça branca, velho É, só faltava entrar aqui É, só faltava entrar aqui Isso aqui é a nossa pista, tio, está tirando? Olha só Olha só Não tem cara de carnet aqui Meia noite Na próxima a gente bate bandeira vermelha pro bota Bandeira vermelha, para Não, é que é foda Ó, mas é o seguinte, mano, nós vamos Olha, ele tá abusando Já abusou, já para Já para aqui, ó Tira a criança, não, tira a criança do brinquedo Quebrar e deu Agora o dono do brinquedo vai andar, ó Agora sim Já tá abusando, né? Querer acelerar Sem querer Fiquei sem querer Como é que acelera sem querer, mano? Duas vezes sem querer Ah, isso é muito bom, velho Vem aí, Vi Vale a pena, rapaz, que liga 3, 2, 1, vai E aí, como foi abusar? Topíssimo Vamos ver ele passando ali Oi Oi Vamos ver ele passando lá embaixo Caralho, velho Ele faz Olha o cheiro É, agora tá sentindo cheiro de dois tempos O motor tá girando ali Tá, velho Só não tá saindo fumaça A hora que eu fui subir ali, ó Dei o pé, ele... Nossa, ele subiu a rotação Não, ele tá, velho Ele tá respondendo bem Só não tá saindo fumaça, mano O cheiro tá melhorando É, agora cheirou, mano É, agora cheirou, mano Acho que é o óleo dois tempos É, que marca aqui, ó A gente aumentou a quantidade de álcool Dentro do combustível É Mas pôs um pouquinho mais de óleo também, né Pôs Agora aqui... Que óleo que era? Vocês dão? Amar? É o Brás, velho Aí, ó É o Brás, mano Pode ser Saiu pra frente Saiu pra frente Saiu pra frente Ele vai fazer drift Ele vai fazer drift Corre, negada Uhuhu Aqui ó, primeiro fazendo essa curva É, que eu quero achar um ângulo Olha lá Eita, ó Deu uma viradinha Melhorou bem o cheiro, velho Mas ele tá muito claro Não deu pra fazer o drift aí Ele deu um murchou Ele tá gordo ainda Você vê que ele tá em excesso Hora que você enfia o pé Ele morre Mas viu pra... Eu vou brincar Vai, dá mais uma voltinha Seis aí Não enfia o pé, viu seus filha da filha Deixa de novo agora Porque só eu Eu vou prender meu capacete A câmera pra fazer um videozinho Tem Vamos, vamos pular nos capacetes Ó, agora vocês vão dar uma volta On-board com o Paulinho De capacete de motocross no kart Senta aí, fica o jeito que você vai pilotar Deixa eu alinhar a câmera aqui Puxar um pouquinho Nossa, vai ficar nem mal Se a filmagem, velho Olha que louco Vai lá, manda ver MV Tá desengatado? Desengatado Tá Tá desengatado Vem, qual foi a sensação? Vem, é muito bom andar nisso aqui, mano Eu amo andar de kart, velho Bom, agora é eu que vou Vou com o capacete do Paulinho ali pra Já gravar também E vou tentar marcar no Race Chrono aqui Vamos ver o que aparece 3, 2, 1, vai Tá desengatado Então vamos, vai pra vocês Tendo Desengatado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.